Olá, pessoal! Então, hoje nós damos continuidade ao nosso projeto de leitura dos Toievski em ordem cronológica. Vou deixar o link da playlist aqui em cima nos cards e lá embaixo na descrição para vocês. Mas, neste projeto, eu basicamente me proponho a ler todas as obras dele, da primeira à última, incluindo romances, contos, novelas. E hoje nós vamos conversar sobre O Crocodilo, esta novela inacabada ou conto, porque nas minhas pesquisas estudiosas, alguns falam que é um conto inacabado, outros que é uma novela inacabada, mas, enfim. Sobre O Crocodilo, obra inacabada, do Dostoiévski, publicada em 1865. Mas, antes da gente falar sobre a obra em si, como sempre, né? Dessa vez vai ser mais rápido, mas vamos falar um pouquinho da vida do Dostoiévski. E, para isso, eu uso a biografia escrita pelo Joseph Frank. Eu escolhi essa condensada aqui para fazer minhas anotações, mostrar para vocês. Eu tenho também... Ainda estou com a tosse. Eu tenho também a em cinco volumes, mas eu prefiro usar essa daqui para ler e mostrar aqui. Ela é mais bonita também, né, gente? Mas, enfim. Antes da gente falar do Crocodilo mesmo, vamos lá falar da vida dele, gente. E olha que muita coisa aconteceu aí nesse... Entre o nosso último vídeo, que foi Memórias do Subsolo, e esse aqui agora, do Crocodilo. Muita coisa aconteceu entre essas duas publicações, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos recapitular. O Dostoiévski, ele tinha uma revista chamada A Época. Na verdade, ele tinha uma junto com o irmão dele chamada O Tempo. Foi fechada pela censura. E aí, ele abriu a revista A Época. Primeira obra publicada foi Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Inclusive, também faz parte dessa edição aqui da Editora 34. Vou deixar o link da Amazon aqui embaixo para vocês, caso vocês queiram adquirir. Essa edição é muito boa, tá? E a gente tem aqui também o Notas de Inverno. Já tem vídeo aqui no canal, então eu vou deixar aqui em cima também, lá embaixo, para vocês darem uma olhada. Mas foi a primeira obra publicada na revista A Época. E aí, depois, veio Memórias do Subsolo. E aí, veio O Crocodilo, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre a vida do Dostoiévski, gente. Ele estava numa situação extremamente difícil. E se você ainda não assistiu o meu vídeo de Memórias do Subsolo, vídeo longo, de uma hora, vou deixar aqui lá embaixo também para vocês. Vale a pena, tá, gente? Esse estifico longo, mas ficou muito completo. Eu falo bastante da vida dele. Falo que a esposa dele morreu. Ele estava sofrendo ataques epilépticos quando ele foi à Europa. Enfim, muita coisa estava acontecendo na vida dele. E para piorar ainda, gente, além da morte da Maria Dmitrievna, sua esposa, ele perde o Mikhail, seu irmão, gente. Seu querido irmão. Aí, aqui na página 573, o Joseph Frank, ele fala assim para a gente, ó. Sem poupar-se fisicamente e sofrendo de uma doença hepática intermitente, teve um colapso em 6 de julho, ao saber que um artigo com que contava não passara pela censura. Três dias depois, estava morto. Então, era um artigo que o Mikhail estava contando, né? Para conseguir receber dinheiro para pagar as dívidas da revista que, assim, estava um caos. A revista estava, aqui, ó. A época estava com um déficit enorme, com dívidas de longo prazo e outras mais prementes que exigiam pagamento imediato. Aí, olha só, o Dostoiévski, ele tem a opção de abandonar a revista ou tentar continuar com ela. Seu plano era pôr a revista em ordem, dar-lhe uma base financeira sólida e entregar, então, a família de Mikhail como uma fonte de renda para quando ele se retirasse para escrever os seus romances. Porque o plano dele não era ser o editor-chefe da revista, que foi o que ele teve que fazer. O plano dele era escrever os seus grandes romances, né? A gente sabe que logo depois disso aqui virá crime e castigo. Então, olha só. E aí, continuando aqui na página 534, a gente fica sabendo da publicação de O Crocodilo, que é o conto, né, novela que a gente vai falar hoje, ó. Exaurido por seu trabalho de redator-chefe e editor, ele não conseguiu, depois de Memórias do Subsolo, escrever mais do que alguns artigos e um conto satírico inacabado, O Crocodilo, que o Joseph Frank fala, né, chama de conto. Quando a revista faliu, ele estava sobrecarregado pelas dívidas que assumira para mantê-la à tona e passou a maior parte do resto de sua vida lutando para reembolsar os credores. Ele até fala assim, ó. Eu voltaria voluntariamente para a prisão e pelo mesmo número de anos, a fim de pagar todas as minhas dívidas e sentir-me livre de novo. Então, assim... Coitado, gente. Ele estava sofrendo muito com essas dívidas e ele queria salvar a revista porque o Bicayu não tinha deixado nada para a família. A família estava em situação, assim, precária mesmo. E o Joseph tentou salvar, mas não conseguiu. A revista realmente fechou. E aí, gente, ele publicou a primeira parte do Crocodilo. Não sei se realmente foi uma primeira e viria uma segunda parte. Eu sei que ele tinha rascunhos que a gente vê aqui depois do conto. O Barry Schneidman, ele fala aqui para a gente, depois do conto, então aqui na página 63, ele traz aqui para a gente rascunhos da segunda parte do Crocodilo. E aí, vem aqui o momento de eu falar desse livro aqui. Esse livro, gente, é um livro muito bom de contos reunidos que eu estou usando, né, aqui no nosso projeto. E o Crocodilo, ele está aqui presente. Ele está, com a mesma tradução do Barry Schneidman, ele está aqui na página 203, tá? Mas, temos algumas diferenças entre essa... Bom, aqui a gente tem, né, todos os outros contos, então vale muito a pena esse livro. Mas a diferença para quem quer estudar mais veementemente Notas de Inverno e o Crocodilo, a grande diferença aqui é que a gente tem o prefácio e após o conto, a gente tem esses rascunhos que ele meio que dá uma... Tenta finalizar o conto, né? O Barry Schneidman, ele tenta dar um fim aqui para o conto, mas é claro que isso não tem fim. Mas ele tenta por meio de... Ele fala aqui, cadernos. Ou nos arquivos russos, conservam-se os cadernos em que Dostoevsky ia lançando o texto deste conto. Então, ele pega esses cadernos e traz aqui meio que o que seria, né? O que seriam possíveis fins do Crocodilo. Então, só para vocês saberem, vou deixar o link dos dois aqui embaixo, do Contos Reunidos, que é muito bom também, tá? E desse livrinho aqui, gente. E também tem uma outra diferença. Uma única nota de rodapé. Tem a mais aqui. Eu estava olhando, né? Estava vendo assim o texto todo e vi que tem uma nota de rodapé a mais, mas assim, nada demais, gente. Uma informação, tipo, uma medida, né? Ah, são tantas versas. Uma coisa assim. Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Então, falar sobre o conto. E nesse conto, a gente tem meio que uma narrativa fantástica. É uma crítica, né? Uma sátira, mas assim, engraçada, do mesmo assunto que ele trouxe em Notas de Inverno. Então, lá em Notas de Inverno, ele faz uma crítica à forma que os russos pegam, né? Tomam para si essa cultura europeia sem um filtro, né? Jogando fora toda a sua própria cultura russa, que era muito diferente. Então, lá em Notas, ele foca muito nisso. Mas em Notas, como em Um Crocodilo, né? Apesar dos dois falarem sobre a mesma coisa, sobre essa cultura europeia dominando a Rússia, lá em Notas, ele foca mais no progressismo, nos revolucionários. E aqui, ele foca bastante no capitalismo europeu mesmo. Então, o Crocodilo aqui, ele retrata, é como se ele retratasse, né? A figura da cultura europeia, do capitalismo europeu. E a narrativa em si, gente, é muito interessante. É um funcionário público, tá? A gente tem alguns personagens aqui. O funcionário público, que se chama Ivan. A gente tem o narrador, que é amigo dele, da família, né? Que se chama Semyon. A esposa do funcionário público, que se chama Helena. A gente tem o crocodilo, que se chama Carlchen. Carlchen? Não sei como é que fala ele, porque o crocodilo é alemão, tá? Mas vamos chamá-lo de Carlinhos, porque é o apelido dele aqui neste livro. E também temos o dono do crocodilo e a esposa dele, que é o alemão. Então, olha só. O Ivan, o Semyon e a Helena estão juntos, tá? Conversando. E aí ela fala, ah, eu vi que tá tendo uma... Lá na galeria, né? Tá tendo um crocodilo lá pra gente ver. Ele veio da Europa. Enfim, vamos lá ver esse crocodilo. E o marido dela fala, vamos, vamos lá. Então, eles vão lá, os três. Chegando lá, tem esse alemão. E ele é todo orgulhoso, né? Mostrando o crocodilo pra eles. É um crocodilo enorme. E, gente, lá pras tantas, o crocodilo... A mulher, olha o crocodilo, eu acho ele chato, vai ver os macacos. Aí, lá pras tantas, o Ivan simplesmente é engolido pelo crocodilo. Eu vou até ler pra vocês como é que isso se dá aqui, porque é uma coisa muito absurda, gente. Ó, página 16, 17, 18, na verdade. Olha só. Isso é o Semyon, que é o amigo, né? Ele tá contando pra gente o que tá acontecendo, porque ele é o narrador. Olha o que ele fala. Eu vi... Ah, desculpa, gente. É importante falar. Aqui no próprio rascunho, né? Que eu já falei pra vocês que tá na página 63, o Boris Schneidem, ele conta pra gente que quando o crocodilo foi lançado, veio antes, né, do conto, uma nota dizendo que o Dostoiévski tinha recebido esses papéis, né, esses escritos de um rapaz chamado Semyon. Mas, enfim, é só pra vocês entenderem que essa era a intenção do Dostoiévski, né? Como se fingindo que... Mas não de verdade, óbvio. Mas que tinha sido o próprio Semyon que tinha mandado pra ele esses escritos. Mas olha só. Olha o que ele fala. Que ele tá lá com a Helena, olhando os macacos. Daqui a pouco ele olha pra trás e vê o Ivan sendo comido, né, engolido pelo crocodilo. Olha o que ele fala. Aqui na página 18. Eu vi... Oh, meu Deus! Vi o infeliz Ivan Matievich entre as terríveis matíbulas do crocodilo, já erguido horizontalmente no ar e agitando desesperadamente as pernas. Mais um instante e desapareceu. Aí, olha só. Encerrava algo a tal ponto engraçado que eu, de súbito e de modo absolutamente inopinado, deixei escapar uma risada. O amigo dele rindo dele, gente, que ele foi engolido pelo crocodilo. Mas, percebendo que na qualidade de amigo da casa não me ficava bem rir no momento daqueles, voltei-me e no mesmo instante para Helena Ivanova, disse-lhe com simpatia, agora o nosso Ivan está liquidado. E assim, ela começa a gritar, ela fica desesperada, ela começa a gritar dizendo assim... E é interessante essa parte, gente, porque ela grita, ela fala assim, ó, espancar, espancar, espancar. Ela usa a palavra espancar para gritar aqui. Mas, essa palavra, ó, neste trecho há um jogo de palavras, pois o mesmo termo russo que significa espancar indica também o ato de abrir a barriga do animal. E quando ouviram, né, o alemão e a esposa dele escutaram ela falar isso, eles entraram em pânico. Começaram a falar, é óbvio que não. Nossa, o nosso crocodilo, né, o errado aqui foi o seu marido de ter entrado na boca desse crocodilo, como ele se atreve, né, de ter entrado aí na boca do Carlinhos, de ter se feito... de ter sido engolido pelo Carlinhos. Gente, assim, tipo um absurdo, né, uma coisa super fantástica, mas que você ri a beça, porque é muito engraçado. E esse Dostoevsky engraçado aqui, ele é diferente do Dostoevsky engraçado de todas as outras coisas dele. Isso aqui é uma... Pelo menos na minha opinião, né, eu achei esse conto, essa sátira bem diferente de tudo que ele já escreveu. Até a forma de criticar foi... Até a forma de humor também, né, foi completamente diferente. A meu ver, nem parece muito Dostoevsky, apesar de ser muito bom, né, os diálogos parecem, sim, mas me lembrou muito o conto do Gogol, o nariz, e depois, lendo, né, e pesquisando, nem lembro onde foi que eu vi essa informação, eu vi que o Dostoevsky meio que tinha esse interesse mesmo de... do nariz, né. Enfim, eu achei os dois muito parecidos, e acho que ele realmente se inspirou. Mas olha só, gente, eles estão lá em desespero, gritando, um gritando, culpando o crocodilo, o outro gritando, culpando o funcionário. E aí, daqui a pouco, eles escutam o funcionário falar na barriga. E olha o que ele fala, gente, ele foi engolido, mas ele está vivo, olha só. E Helena, escuta a voz dele e pergunta, Ivan Matipiate, meu querido, então você está vivo? Aí ele fala, vivo e com saúde, e graças ao Altíssimo. Fui engolido sem qualquer dano. Preocupo-me apenas com o fato de como os meus supervisores vão encarar este episódio, pois, tendo recebido uma passagem para o estrangeiro, fui parar dentro de um crocodilo, o que não tem lá muita graça. Interessante também isso, que ele e a esposa, os dois, estavam com passagem comprada para ir lá para a Europa. Olha só. Então, o próprio Ivan, o funcionário público, ele já tinha visões muito progressistas em relação a toda essa cultura europeia invadindo a Rússia que o Dostoiévski era tão contra, tão veementemente contra. Então, ele mesmo já era aberto a isso. Então, o que a gente pode trabalhar aqui? O crocodilo, ele é uma representação, como eu tinha falado antes, desse capitalismo europeu, dessa cultura europeia, e é como se ele, o Ivan, que é favorável a tais coisas, fosse engolido pelas próprias ideias, engolido por esse próprio ideal dessa cultura tão melhor do que a cultura Rússia, tão mais moderna do que a cultura Rússia. Então, ele foi engolido pela própria ideia, ele foi engolido por esse próprio regime, né? E eu também vejo aqui o Ivan sendo uma representação da Rússia. Então, é como se a Rússia tivesse aberta, os intelectuais russos estavam abertos a essas ideias, e é como se a Rússia fosse engolida por isso, por essa cultura europeia. Então, é essa representação, né? O crocodilo seria essa cultura e o Ivan seria a Rússia, porque ele, afinal de contas, é o funcionário público. Mas, então, gente, ele é engolido e ele fala que ele está muito bem obrigada lá dentro. Aí, eles vão embora, deixam ele lá, é tudo muito surreal, porque no começo até, você até fica assim, nossa, ninguém vai falar nada, não, que ele está lá vivo dentro, que isso é impossível. E até que acontece, em dado momento, o Semião, ele vai falar com o colega de trabalho deles sobre a situação e aí ele vai contar para o homem, assim, tudo que, nossa, ele está dentro do crocodilo e, assim, ele está vivo, achando um absurdo. E aí o cara fala, deixa ele lá, não, não faz nada agora, não, não chama a polícia, não, deixa ele lá, ele pensando um pouquinho, ele é tão cheio dos progressos, o que o próprio fala, olha só. O Semião fala, nossa, é muito incomum, né, ele está nessa barriga, na barriga do crocodilo, aí o rapaz, o Timo Fiei, o nome dele, fala assim, estou de acordo, mas Ivan Mativiete, no decorrer de toda a sua vida funcional, tendeu justamente para um resultado destes, era vivo, arrogante até, só tratava de progresso e de umas certas ideias, e eis aonde conduz o progresso. Aqui o Timo Fiei fala, ó, olha onde é que leva o progresso, né, para a barriga do crocodilo. E aí o Semião fala assim, gente, mas assim, você não está achando estranho que é um caso extraordinário que ele continua vivo dentro de um crocodilo? Aí ele fala, aí ele fala assim, e não se pode, de modo nenhum, admiti-lo como regra comum a todos os progressistas, né, esse caso extraordinário de ser engolido pelo crocodilo. Aí ele fala assim, não, é assim mesmo, assim mesmo, entende? Isso acontece em virtude de um excesso de instrução. Pode crer em mim, pois as pessoas demasiado instruídas procuram penetrar em todos os lugares e sobretudo naqueles onde não são chamadas. Então a gente pode pensar aqui nos intelectuais russos, né, que são considerados muito estudiosos e aí eles se metem onde eles não são chamados. Tipo assim, vamos mudar a Rússia? Vamos pegar aqui toda essa cultura europeia e jogar na Rússia e esperar que todos os russos entrem, né, nesse progressismo que a gente quer que eles entrem, né? Enfim, gente, eu interpretei dessa forma. Se vocês interpretaram de uma forma diferente, sinta-se à vontade para colocar aqui nos comentários, porque o bom é isso, é conversar, é falar e ver as, né, as interpretações diferentes acerca de cada conto. Então vamos lá. O que que acontece com esse amigo, gente? Esse amigo, na verdade, ele nunca gostou muito do Ivan, né? Ele tá lá, ele é um amigo muito próximo da família e a gente vê que, na verdade, ele é próximo também da esposa do Ivan. Eles não têm um caso nem nada do tipo aparentemente, mas dá pra ver que ele gosta dela. E ela também, gente, ela é meio estranha, porque, assim, não vou julgá-la também, né? Poxa, o marido dela está preso, engolido, dentro de um crocodilo sem saber se ele vai embora. Mas o que que ela quer? Ela está lá muito feliz com a sua condição de viúva e ela decide pedir o divórcio. E aí o amigo, né? O Simeão fica, mas como assim, pedir divórcio, né? O próprio... Gente, o próprio Ivan queria que ela fosse pra dentro do crocodilo com ele, porque ele disse que lá dentro do crocodilo é tudo muito bom, é tudo muito maravilhoso, obrigado, tá? Assim, tô muito feliz aqui embaixo. Então, eu tenho até planos, ideias do que a gente pode fazer com a minha estadia dentro do crocodilo. Acho que a gente pode, né? O que que acontece com o dono do crocodilo? Ele tá recebendo muito dinheiro porque o povo tá indo lá visitar, porque já tá a notícia, todo mundo já fica sabendo que um cara foi engolido pelo crocodilo e tá vivo lá dentro. Então, o cara começa a receber bastante dinheiro pelas visitações que ele já recebia antes, né? Porque era uma exposição de animais, então ele recebia dinheiro por isso. Então, ele fala assim, não, eu posso ficar aqui embaixo, a gente recebe dinheiro, eu posso até trabalhar daqui de baixo. Engraçado pra caramba, gente, porque ele quer convencer o Semyon, ele quer convencer o outro cara pra que eles trabalham que ele pode trabalhar lá de dentro falando, assim, de como é viver dentro do crocodilo, como é que são as, como é que é lá dentro, literalmente, como são as condições de vida de viver dentro de um crocodilo, biologicamente falando. e aí a gente descobre que o crocodilo, gente, é simplesmente vazio, não tem nada dentro do crocodilo, é simplesmente oco. E aí, o foco principal do conto é uma coisa que eles chamam de princípio econômico. Então, por exemplo, é melhor não tirar o, não tentar tirar o Ivan lá de dentro do crocodilo, porque você pode matar o crocodilo, o crocodilo dá muito dinheiro. Então, o princípio econômico que rege aqui nos dá, né, nos dá essa, essa certeza de que mexer com o crocodilo não vai dar, né, tentar tirar o Ivan de lá, que não, foi culpa dele, foi culpa dele que ele se meteu dentro do crocodilo, né, gente? Assim, então, ele que tá me fazendo perder dinheiro, o alemão que pensa. E todo mundo, até, inclusive, o próprio Ivan, se coloca nessa situação de que ele está dependendo, né, desse princípio econômico e que, na verdade, a vida dele vai ficar muito melhor depois, dentro do crocodilo, né? Aí foi o que eu tava falando que ele queria chamar a esposa dele pra dentro. Ele fala, ele fala pro amigo, até você cabe aqui, acho que os três cabem aqui dentro do crocodilo. Então, assim, gente, ele aceita, né, tudo que lhe é imposto dentro daquele crocodilo. Então, ele diz, ele mesmo diz que é oco, ele mesmo diz que é vazio, né, que não tem nada lá dentro, mas que por conta desse, né, desse princípio econômico que tá estabelecido ali, que ele pode viver muito bem e que pode até trabalhar lá de dentro, que ele pode até receber o ordenado dele. E aí, a esposa fala que quer se divorciar porque, como é que ele vai receber o dinheiro? Como é que ele vai sustentá-la, né? Então, assim, gente, o conto não tem um fim, tá? Como eu disse, é inacabado. Mas, eu não vou falar dos rascunhos aqui porque é interessante vocês mesmos irem atrás do livro e depois lerem os rascunhos. Mas é tão interessante, gente, assim, realmente é muito engraçado. E todo conto gira em torno dessa questão, né, dos costumes europeus e não literalmente, né, aqui tudo é uma sátira, então, tudo é como se fosse, eles falam como se fosse realmente o problema fosse estar dentro do crocodilo, o problema fosse, como é que você vai comer aí dentro, né? Ele não tá te digerindo, não? Mas olha como tudo é posto aqui. O Semião pergunta pra ele. E as costelas e o estômago e as tripas e o fígado e o coração, né, interrompir com certa raiva até, tipo, como assim é tudo oco? Aí ele fala, não, nada, não existe absolutamente nada disso e provavelmente nunca existiu, né? Aqui embaixo ele fala o seguinte, é, olha só, quanto mais oca, né, por exemplo, é uma cabeça humana, tanto menos ela sente ânsia de se encher e esta é a única exceção, a regra geral. Então, ele tava falando, né, aqui embaixo é tudo oco, é tudo vazio, então, assim, eu não preciso encher nada aqui, eu posso viver na minha própria mente, nas minhas próprias ideias, ele começa a pensar a ter ideias de regimes, gente, de regimes sociais, literalmente, regimes políticos, ele começa a ter ideias lá dentro, ele começa, eu não sei se é porque ele tá com febre, não se sabe, o Semeão fala aqui que ele acha que ele tá febril, né, então, que ele tá tendo devaneios, não, devaneios não, delírios, por causa da febre, e realmente, eu acho que provavelmente, quer dizer, a gente não tem nada provável aqui, nada que é óbvio aqui, porque ele foi engolido pelo crocodilo e tá lá vivo, e não tem nada, nada dentro do crocodilo, mas tudo bem, mas essa parte aqui que ele fala, eu achei muito interessante, da cabeça humana, quanto mais vazia, né, menos ela sente essa ânsia de se encher, é muito verdade, se você passa muito tempo sem ler, sem estudar, você acaba ficando num conforto, num conforto que é não ir atrás de informação, né, a gente sente isso, todos nós sentimos isso, e quanto mais você estuda, mais sede de conhecimento você tem, isso me lembra também o estômago, quanto menos você come, o estômago ele diminui, certo? Então, ele sente menos necessidade de comida, então, você não come nada, e aí ele vai diminuindo, e ele sente menos necessidade de comida, mesma coisa que ele tá falando aqui, né, de viver dentro do crocodilo, e da mente humana, e do conhecimento, mas, nossa, gente, que conto bacana, interessante pra caramba, é legal ler o crocodilo junto com notas, pra vocês terem uma ideia mais profunda do que o Dulce Eves, que tava querendo retratar aqui, tá, ele tava querendo, de fato, deixar essa crítica a essa, toda essa cultura que tava vindo da Europa, mas vale muito a pena, eu não vou dar muitos, maiores detalhes aqui do conto, porque senão perde a graça, né, o legal é ir lendo mesmo, por isso que eu escolhi não ler muita coisa dele, mas, gente, vale super a pena, a relação do amigo com a esposa, do marido com a esposa, da esposa depois que o marido é engolido, do alemão, né, com o Carlinhos aqui, que é o crocodilo, ai, gente, é tudo engraçado, vocês vão dar muitas risadas aqui, e ainda, né, vão sair com uma, uma crítica aqui do Dostoiê, isso que é bem satírica, né, em relação a toda essa questão que ele trata aqui, não só em Notas de Inverno, como também em Memórias do Subsolo, mas é isso, gente, falamos sobre o crocodilo, para vocês terem uma compreensão maior desse período, recomendo assistir Notas de Inverno e Memórias do Subsolo também, que já temos aqui no canal, já temos vídeo aqui no canal para essas obras, notas de Inverno e Memórias do Subsolo, mas é isso, gente, muito obrigada por assistir, e nos vemos no próximo vídeo. notas de Inverno e Memórias do Subsolo notas de Inverno e Memórias do Subsolo